Você se sente frio, longe de Deus, como se as coisas estivessem perdendo a vida e você sabe que precisa melhorar e voltar ao primeiro amor e ser reavivado de novo, mas você não sabe nem por onde começar e nem entende por que isso tá acontecendo com você? Nesse vídeo eu vou te falar 4 coisas que vai te ajudar muito a vencer essa frieza toda da sua vida. Imagine que eu tenho uma amiga e eu queria muito que você conhecesse essa amiga e eu fico falando dela pra você. Gente, essa minha amiga é top demais, ela é muito legal. Tipo, você tá na presença dela, você não consegue parar de rir, ela é muito legal e você nunca para de conversar com ela. É assim, é assunto pra sempre, ela é muito top, você precisa conhecer ela. Independente do quanto eu fale dessa minha amiga pra você, se você não chegar até essa minha amiga e conversar com essa minha amiga, você não vai conhecer ela de fato. Por mais que você conheça sobre ela, que você saiba os seus gostos, que você saiba o quão legal ela é e você saiba tudo sobre ela na teoria, você não vai ter assunto pra falar com ela porque de fato você não conhece ela pessoalmente, você conhece de ouvir falar. E o mesmo acontece com Deus. Ir à igreja, ouvir pregações e músicas é muito bom, mas isso não vai fazer com que você tenha um maior contato com Deus, um contato pessoal e que você conheça ele profundamente como você deveria conhecer. Não tem como a gente querer estar perto de Deus, buscar a intimidade de Deus se a gente não passa tempo com ele. E eu tenho certeza que o celular vai ser uma das maiores razões que Deus vai usar pra mostrar pra todo mundo que a falta de oração e de busca e de consagração não era por falta de tempo, mas porque às vezes de fato não era Jesus que estava no trono do coração. A primeira dica, se afaste de tudo que te afasta de Deus. Você sabe que tem certos pecados que você comete que são errados, você precisa renunciar todas essas coisas, buscar a santidade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você sabe que certo grupo no WhatsApp te afasta de Deus, se certas amizades te afastam de Deus, se certa música te afasta, se um filme, se uma série, se... Enfim gente, é tanta coisa que pode acontecer que nos afasta de Deus, mas você precisa ter essa percepção e o Espírito Santo fala com você, filho, isso está impedindo você de ter uma plena e real comunhão com o Senhor. A gente precisa ser disposto a renunciar o que nos afasta de Deus. Segunda coisa, se apaixone por ele. Ouça pregações sobre ele, assista filmes sobre ele, ouça músicas sobre ele, leia livros sobre ele. Quando você se apaixonar de verdade por Jesus, não vai ter brilho nenhum desse mundo que ofusque os seus olhos e te faça pensar que alguma coisa que venha lá de fora seja melhor do que estar na presença de Deus. Clome a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando você se apaixonar por Jesus, você vai perceber que a graça de Jesus basta, é suficiente estar com ele, é o amor dele que preenche e você não vai procurar mais amor nenhum ali fora nesse mundo. Porque o seu coração já vai estar preenchido por um amor que não acaba. Se apaixone por ele de verdade. Terceira coisa, tenha um encontro marcado com ele. Em um lugar solitário. Mesmo que o dia é tão corrido que você tenha faculdade, escola, trabalho, compromissos, um monte de coisa pra fazer. Se você perdesse a sua vida hoje, o que de tudo isso iria valer a pena? Às vezes a gente troca eternidade por momentos e prioridades por urgências da nossa vida. Mesmo que o tempo é corrido, você precisa tirar um tempo com Deus. E uma coisa muito legal que você pode fazer, que reaviva a gente, é entrar no seu quarto, trancar a porta, escolher algum fundo musical que te acalme e sentar ali na sua cama, do jeito que você está mesmo, com o cabelo bagunçado, isso não importa. E ali você começa a conversar com Jesus, você fala com ele, você conta suas angústias, você abre o seu coração, você conta sobre seus traumas, suas lembranças, suas angústias, enfim, seus problemas, como a sua vida está corrida, o que você precisa melhorar, o quanto você sente falta dele e... Gente, abre o teu coração pra ele. Isso é tão bom, isso renova, você vai sair dali tão alimentado, porque depois Deus te enche com o refrigério, com uma calma, com a graça dele, ele transborda teu coração e você vai se apaixonar cada vez mais por ele. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Forta coisa, alimente o seu espírito e a sua vida com coisas edificantes. Tome uma decisão na sua vida de transparecer claramente o caráter de Jesus através das suas atitudes. Porque muitas vezes a gente procura ter uma intimidade com Deus de fato, mas quando nós estamos na presença de pessoas que não buscam esse mesmo propósito conosco, em vez de influenciá-las, nós somos influenciados. Seja uma fonte de bênção na vida das pessoas, seja a luz a brilhar, seja o tipo de pessoa que os outros olhem e admirem você pela fé que você tem, pelo jeito que você tem. Não precisa querer ser igual aos outros, seja você mesmo com o seu jeito. Mas sabe, quando Jesus transborda na nossa vida, é impossível isso não transparecer para os outros perceberem. A gente percebe na nossa vida e é uma coisa tão natural. É como se você tivesse dois leões dentro de casa, o carnal e o espiritual. Não adianta alimentar o espiritual uma vez por semana e o carnal todos os dias, porque um dia quando eles entrarem em conflito, o carnal vai vencer assim de primeira. Alimente o seu espírito e defina de fato o que é importante para você. E por último, não esqueça que o Espírito Santo não desiste de você. Independente de quão longe você já tenha ido, o braço de Deus é grande e forte o suficiente para atravessar todas as barreiras de pecado, te alcançar e te trazer à tona de novo. Ouça a voz dele e lute até o fim. Que Deus abençoe muito você. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal também, ativar o sininho para receber todas as notificações. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Beijão e tchau!